Música Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like Comida aqui embaixo que ajuda e compartilha com seus amigos, hein Okami, eu não sei o que sai, né Mandraca Verso e girl Os cara fala que eu sou gostosa, isso eu já sei Vai rolar resenha lá em casa, só no Madlane Minha lupa tá uma chave, 4M, sou trajada Tua roupa é de redola, esquizotona, ou de gay Mona só não vem de recalque e danos de escupinha O Gabriel me protegeu, ele sabe que eu sou baixinha Ele é do terceiro ano e me leva de motinha Nem empresta um moletom e tu aí, com essa saída Meu pisante é top de style, você tá ligada? Usando essas roupas, tu parece redanada No bailão é puxar de cabelo, empurrar na raba Mas se tu mexer comigo, você vai levar porrada Eu sou Pink Bad Me, Bad Me O meu nome é Milena, com medo da caribia Eu tinha um namorado, desculpa, não é pra mim Você é uma vergonha, não pega ninguém assim Eu não quero pegar ninguém, eu só quero vender O meu pack do pé pros meninos que querem me ver Bebendo morro é como se fosse uma droga Tô com anemia e diabete, mas isso pouco me importa Você tem 1,70 e fala que é baixinha Mexendo o peito, falando que tu me corta Com a moral de gado, eu faço minha dancinha Tu me pina essa sua bunda, parecendo toda torta Tu não passa de uma gótica, de tal bater Você é uma chata, invejosa e tá fedendo de pé Tá falando com mais ideia do que igual E você é tão baixa que parece um pintor de roda-feira Acha que eu digo, queridinha, mas você tá falando então Enquanto você vai me xingando, sigo na ostentação Parcero, sou turista, um terro da geração A menos eu não pinto minha, tô pra ser com cavalo Você tem 15,70 anos e tá no fundamental Não entendo como você está com o magro normal Eu não tomo banho e esse é meu conselho Ao menos não tomando banho, não esboça a cor do meu cabelo Eu sou música indie, funk e é poluição Eu não tô nem aqui, se você curtiria pro bailão Eu comprei minha ação e agora eu tô assim Cheia de gado querendo dar sim pra mim Você é doente de mentir Sabe que meus passos não batem com essa gente se espona Com essa cabeça de abacate Será que embaixo também é metade, metade? Eu tenho 17, então mano não se mete Eu nem curto BBB, mas como time jurirete Tu é uma criança, então vê se você cresce Eu ganho de você até a massa no chiclete Tu não passa de uma gótica, de tal bater Você é uma chata, invejosa e tá fedendo de pé Tá falando com mais ideia do que igual E você é tão baixa que parece um pintor de roda-feira Acha que eu digo, queridinha, mas você tá falando então Enquanto você vai me xingando, sigo na ostentação Eu não pinto minha, sou daquela com carvão